Reabrimos a sessão e passamos a ordem do dia. Votação, discussão e votação em turno único ao projeto de lei PL 41.0 2022, autor, deputado Milton Obos, institui a rota turística religiosa Caminho do Louvor no Estado de Santa Catarina. Parecer favorável das comissões em discussão, palavra ao autor, deputado Milton Obos. Senhor presidente, novos colegas deputados, na próxima semana será inaugurado na cidade de Itupuranga o Santuário Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor. Um empreendimento feito pelo empresário Silvio Primm, com apoio de toda a comunidade de Itupuranga. E, com certeza, será um destaque no turismo religioso do nosso Estado de Santa Catarina e do Brasil, pela grandeza do empreendimento lá, deputado Maurício Cudilac. Nós, nessa casa, já aprovamos a lei que institui esse santuário como uma rota turística religiosa do nosso Estado, e agora foi consolidado os caminhos do louvor, que é uma rota de turismo religioso, saindo de Itupuranga até Nova Trento, passando por Vidal Ramos e Leoberto Leal, são 130 quilômetros, envolvendo os municípios, um trajeto muito bonito, e que eu tenho certeza que nós vamos receber aqui em Santa Catarina e no nosso Vale do Itajaí, no nosso Alto Vale, religiosos do mundo inteiro para fazer esse caminho. O turismo religioso é um dos que mais cresce no mundo. Santa Catarina, hoje, o turismo já representa 12% do PIB, o turismo religioso tem essa vertente também na contribuição. Então, nós vamos, com essa rota turística do caminho do louvor, deputado Maurício, nós vamos interligar, então, dois santuários. Santuário de Madre Paulina, em Nova Trento, e o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor, que será inaugurado na próxima semana lá na cidade de Itupuranga. Então, peço o voto dos nobres colegas para nós transformarmos esse caminho também em um caminho por lei instituída no nosso Estado de Santa Catarina, que eu tenho certeza que muito contribuirá para o turismo religioso de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Milton Albus, em votação, aprovado por unanimidade. Pedido de informação, pedido de informação 301, autor, deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial de Santa Catarina, informações acerca da fonte dos recursos utilizados para a construção do novo quartel em Ibirama. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 302, autor, deputado Jômin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das correções no projeto de reforma da Escola de Educação Básica Altino Flores. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 303, deputado Jômin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do programa SCC Mais Moradia. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 304, autor, deputado Jômin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca das obras dos banheiros do Hospital Infantil Joana de Rosmão, localizado no município de Florianópolis. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 305, autor, deputado Jômin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da rede elétrica da Escola de Educação Básica São José, localizado no município de São Joaquim. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 306, autor, deputado Nilson Berlanda, solicitando ao secretário de Estado desenvolvimento econômico e sustentável informações acerca da regulamentação vigente de norma técnica para o plano de manejo das araucárias. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 307, autor, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural informações acerca da possibilidade de encaminhar o histórico com o número de produtores de leite desde janeiro de 2020 até o mês atual. Em discussão, com a palavra, o deputado Bruno Souza. Presidente, é muito importante que nós consigamos ter esse pedido de informação respondido, porque tivemos uma intensa discussão, um intenso debate nesse parlamento sobre o leite. Quem não lembra do governo alegando que iria baixar o preço do leite, que as alterações que o governo queria fazer, iriam fazer com que o preço do leite na gôndola reduzisse. Bom, não foi isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi que o preço do leite aumenta a cada semana. Temos, sim, um fator inflacionário aqui, mas também suspeitamos de que existam ainda efeitos do que o governo fez lá em dezembro, quando ele vetou o projeto desta casa, que incluía os nossos produtores num sistema tributário muito mais benéfico para quem produz, incentivando o produtor. A suspeita agora é que os nossos produtores de leite não estejam mais achando vantajoso, muitos não achem mais vantajoso produzir o leite, e agora estamos com, talvez, com falta de oferta no mercado. Com menos produto à venda, o que acontece é que o preço sobe. Ou seja, por conta de um arranjo tributário mal feito pelo governo, por decisões realizadas de forma assodada e longe da técnica que deveria ser habitual, o que nós podemos estar fazendo é causando um desabastecimento que leva à elevação dos preços. Então, é importante que a Secretaria possa nos fornecer os dados para que essa casa possa avaliar o que o governo fez lá atrás ao vetar projetos dessa casa e ver quais as reais consequências do ato do governo para o consumidor final que quer preços mais baratos na prateleira. Obrigado, presidente. Em votação, aprovado. Pedido de informação 308, autor, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Saúde de informações acerca dos atendimentos expressados na emergência do Hospital Infantil Joana de Guzmão. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 309, autor, deputado Jessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da reforma e ampliação da Escola de Educação Básica João Boas, localizado no município de Guabiru. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 310, autor, deputado Ivan Nath, solicitando ao secretário de Estado da Administração e ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca dos recursos financeiros repassados ao município de Bombinhas, desde janeiro de 2019, bem como convênios firmados entre o governo do Estado com o referido município. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 311, autor, deputado Fernando Craino, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das medidas que estão sendo tomadas para o cumprimento do estabelecido no artigo 3º da Lei Complementar de 691, de 21 de março de 2017, que dispõe sobre a prática facultativa da disciplina de Educação Física e a habilitação do professor para o seu ministério. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 312, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do edital 268-2021, que abrange a implantação de passarelas metálicas junto aos pontos Ronco d'Água e Rio Linha Anta para a conclusão da rodovia Olívio Secnel, ECC 445. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 313, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do edital nº 10-2022, que tem por objetivo a restauração da capacidade da rodovia 283, trecho entre Seara e entrada para Arvoreto. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 314, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do edital 621-2021, que trata da pavimentação do anel viário de Criciúma, trecho do quilômetro 6,2 até o quilômetro 8,8. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 519, moções. Moção 519, autor, deputado José Lopes, manifestando repúdio ao prefeito municipal de Canoinhas pela publicação de decreto reobrigando o uso de máscara nas escolas. Em discussão, em votação, rejeitado por maioria. Moção 548, voto favorável, deputado Bruno Souza. Moção 548, autor, deputado Osmar Vicentino, cumprimentando a juíza Ribeiro Zúmer pela atuação em defesa da vida e dos direitos da criança e do adolescente. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 549, autor, deputado Jessé Lopes, cumprimentando a magistrada catarinense, Joana Ribeiro Zúmer e a promotora de justiça, Mirela Dutra Albertão, pela atuação no processo do caso que culminou no assassinato de um bebê de quase oito meses de vida. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 567, autor, deputado Rodrigo Minotto, cumprimentando o senhor Vilmar Guedes, pela posse com o presidente do Criciúma Esporte Clube. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 568, autor, deputado John Amin, cumprimentando o Corpo de Bombeiros e Voluntários de Joinville pelos 130 anos de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 579, autor, deputado Sérgio Motto, cumprimentando a Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Ilhota pelos 91 anos de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 579, autor, deputado John Amin, cumprimentando o doutor Salomão Antônio Riba Júnior, pela posse na presidência da Academia Catarinense de Leto. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 571, autor, deputado Ismael dos Santos, cumprimentando o Centro Terapêutica Vida, CTV, pela passagem do aniversário de 30 anos da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 572, autor, deputado Coronel Mocelin, apelando a bancada federal catarinense, a rejeição do PL 3703, 2021, entrando na Câmara dos Deputados. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 573, autor, deputado Jessé López, cumprimentando o atleta catarinense de Karate, Andrius Antunes Vicente, pela convocação para integrar a seleção catarinense de Karate 2022. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 574, autor, deputado Osmar Vicentino, cumprimentando os familiares do acordeonista Nivert Lang, pelo legado de sua obra, a tradição musical do município de Guabiruba. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 575, autor, deputado Osmar Vicentino, cumprimentando o grupo de cavalgada, os mateiros, do município de Brusque, pela passagem do aniversário de seus 32 anos de fundação. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1181 a 1192. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 540 a 543. Encerrada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Inscrito para falar, deputado Fabiano da Luz, vossa excelência, tem a palavra por até 10 minutos. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente Maurício Scudlar, que é todos os deputados e deputadas, a quem nos acompanha, e eu trago aqui hoje o assunto sobre a insegurança alimentar. O número de pessoas afetadas pela miséria continua aumentando. Hoje, 33 milhões e 100 mil brasileiros passam fome no nosso país, o correspondente a 15,5% da população, de acordo com o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. No contexto mundial, o Brasil superou pela primeira vez a média global, conforme a pesquisa Mapa da Nova Pobreza, sobre os dados referentes à insegurança alimentar. A comparação foi feita com 160 países desde 2006. Os mais afetados pela crise da insegurança alimentar, no Brasil, são mulheres, famílias pobres, pessoas com idade entre 30 e 49 anos. Outro estudo da Galhup, realizado em 160 países, apontou que a taxa de insegurança alimentar brasileira, que era de 17% em 2014, atingiu 36% no ano passado, sendo que a média mundial é de 35%. Nos últimos anos, o Brasil deixou de priorizar o combate à fome, conforme o próprio representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a Rafaela Zavala. Hoje, o cenário, infelizmente, só piora. Nos últimos 12 meses, o café aumentou 67%. O tomate, mais de 55%. A batata inglesa, 54,30%. O açúcar aumentou 31,46%. O óleo de soja, 31,25%. O leite longa-vida aumentou mais de 30%. A margarina, 23,96%. A banana prata, 23,6%. O feijão carioca aumentou 19%. Em outra pesquisa, do Datafolha, para 26% dos entrevistados, a comida disponível nos últimos meses era abaixo do suficiente, enquanto 62% julgaram ser suficiente e apenas 12% diziam acreditar ser mais do que o suficiente. Em 12 meses, até maio, a inflação da cesta básica foi de 27%, segundo estudo da PUC Paraná. Segundo dados da reportagem da Folha de São Paulo, a sensação de insegurança alimentar afeta, sobretudo, famílias mais pobres. Entre os que têm renda familiar de até dois salários mínimos, ela é de 38%. Para os que recebem acima de dois até cinco salários mínimos, o percentual é de 14%. Para quem recebe até dez salários mínimos, esse percentual cai para 4%. A quantidade insuficiente de comida também é uma realidade presente entre os moradores. Do Nordeste, 32%. No Norte, 30%. No Centro-Oeste, 24%. No Sul, 24%. E no Sudeste, 22%. As pesquisas nos mostram a gravidade desse cenário. Os dados são alarmantes e constatam que a situação de insegurança alimentar é um dos maiores problemas atuais do país, o que é um imenso contrassenso diante da disponibilidade de alimentos do mundo. E a realidade catarinense nós vamos ver agora numa reportagem que a NSC fez sobre a insegurança alimentar em Santa Catarina. Na reportagem que a gente vai ver agora, as histórias se passam em uma cidade da Grande Florianópolis, onde muita gente está tendo que optar entre almoço e jantar, ou então fazer dívidas para poder comer. Tudo o que a dona Marlene pode pagar está atrás dessa portinha. Para alimentação, é isso que a aposentadoria dá conta. Alguns pacotes de arroz, feijão e macarrão vieram de doações. Ah, eu compro no mercado alguma coisinha, né? E também recebo ajuda, às vezes, cesta básica, né? É isso também. Ah, e a senhora recebe ajuda de alguém? Sim, de vez em quando, né? Quando dão cesta básica aqui na comunidade, eu também ganho. Para pagar parte da casa onde mora, ela pegou um empréstimo no banco. Com o desconto dessa prestação, a aposentadoria de um salário fica ainda menor. Estou devendo aqui perto, estou devendo 450, né? Aqui comprei o gasto por 150 reais, estou devendo mais um dinheiro de 450, estou devendo. Na comunidade onde mora, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, muitos estão em situação parecida. A vizinha Luciana alimenta cinco filhos e três netos, catando e vendendo reciclados. Às vezes tira 40, 50, 60 reais, às vezes tira mais e tem dia também que tira menos, muito de acordo ao dia. Como todos passam, né? Não só eu, como tantas outras famílias aqui dentro, passa pela mesma situação. Ou tendo filhos, ou não tendo filhos, a situação é a mesma. A pobreza leva a insegurança alimentar, a condição de não ter acesso pleno e permanente a alimentos. Se uma pessoa, por exemplo, não tem condições de pagar o aluguel ou de pagar uma conta, ela entra em insegurança alimentar, porque às vezes ela fica com a situação perdida. Infelizmente, no Brasil, hoje, 75 milhões de brasileiros vivem com até 460 reais por mês. Esta é a nossa realidade. Desses 75 milhões, 47 milhões vivem com até 89 reais por mês. O mais sofrido é ver as pessoas não terem condição de ter comida na mesa. Por isso que nós vamos agora, esse mês, lançar a Frente Parlamentar da Insegurança Alimentar, justamente para ver que ações nós podemos fazer aqui em Santa Catarina para diminuir essa realidade, para virar a página dessa realidade de pessoas passando fome, de pessoas, crianças que vão para a escola mais na vontade de se alimentar do que aprender, porque a comida da escola, a merenda escolar, é a principal refeição do dia para muitas dessas famílias. É difícil aceitar um país em que a cada mês surge um novo bilionário em contrapartida a mais de milhões de pessoas que caem na pobreza todos os meses no nosso país. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Próximo orador inscrito, deputado Bruno Souza. Vossa Excelência, tenho tempo de até dez minutos. Boa tarde, colegas. Boa tarde, presidente. Meu boa tarde também ao nosso colega que hoje, como posse, deputado, que hoje toma posse, seja muito bem-vindo, deputado. E também dou minhas boas-vindas. Hoje nos visita a presidente da Brasil, a Juliana está também aqui nos visitando. O presidente faz um trabalho muito importante numa entidade que tem se destacado e mostrado a sua relevância no estado de Santa Catarina. mas, presidente, um dos meus maiores medos, quando nós pensamos em medos, em o que pode nos atingir, talvez um dos maiores de qualquer pessoa seja perder a visão. Perder a visão, sem dúvida, deve ser algo muito, extremamente difícil para quem passa. É difícil até de imaginar por isso, quero ler aqui uma mensagem que recebi, senhor presidente, e que deveria preocupar a todos nós. Deveria tocar o coração de cada um dos deputados aqui e de cada uma das pessoas que se importa com os catarinenses. Leio a mensagem. Abre aspas. queria pedir, se possível, para o deputado dar uma cobrada no setor de compras da saúde do estado sobre insumos para o Hospital Regional de São José, pois meu pai e centenas de outras pessoas que tanto necessitam de cirurgia de catarata tiveram as mesmas canceladas desde janeiro de 2022 por falta de lentes. É um verdadeiro descaso. Pessoas à beira da cegueira e após anos de espera pela cirurgia, quando ela é marcada, acaba sendo cancelada por falta de material. Esperando, vi na agenda de cirurgia e em um só dia foram 12 cirurgias canceladas. Imagine, então, em meses. Recebi essa mensagem de uma pessoa que estava acompanhando o pai para fazer uma cirurgia de cataratas, mas eis que a cirurgia foi cancelada. E ela olhou e viu que naquele mesmo dia haviam mais 12 cirurgias que foram canceladas pela falta de insumo. Pela falta de insumo. É isso mesmo, presidente. Nós não estamos operando cataratas que é a maior causa de cegueira no mundo, de cegueira reversível. Nós não estamos operando por conta de falta de insumo. Não é porque não tem dinheiro, não é porque não tem demanda, não é porque não tem fornecedor, é porque a secretaria mais uma vez não se planejou. Eu tenho alertado aqui reiteradamente que a falta de planejamento se tornou modelo de gestão na Secretaria de Saúde. Eu tenho alertado em cada caso de que a falta de planejamento afeta a vida de milhares de catarinenses. Novamente, senhores deputados, eu estou alertando aos senhores que nós temos aqui catarinenses que não estão conseguindo operar, que estão cegos nesse momento porque nós não temos insumos, porque o Estado não consegue comprar lentes, mas o Estado tentou comprar lentes, bom, agora começa outra parte do absurdo. Vejam só, em dezembro, em dezembro, a Secretaria de Saúde abriu um processo para comprar lentes, entretanto, em janeiro, por motivos burocráticos, ela arquivou o próprio processo. Esse processo só foi reaberto em março. E aí, com o processo tramitando, ela resolveu se questionar, mas podemos fazer uma compra para algo que, em parte, pelo menos para uma parte, já temos fornecedores? E aí, durante esse debate, dentro da própria Secretaria, se podia ou não comprar, fazer uma licitação para algo que eles já tinham um fornecedor para algumas partes, foram mais um mês. Deputada, nós temos hoje pessoas que não estão operando de cataratas, porque nós não temos lentes na nossa rede hospitalar. São 400 pessoas hoje que estão esperando. E aí, o governo novamente abriu essa licitação, depois de resolver essa questão jurídica, resolveu abrir novamente a licitação, colocou a licitação para rodar. Entretanto, quando teve, então, uma empresa sagrada vencedora, quando nós tivemos, então, uma vencedora do certame, o que aconteceu? O governo resolveu fazer exigências que não estavam no edital. aí a empresa falou, olha, essas exigências não estavam no edital. Se for assim, não tenho como fornecer. O que fez o governo, então? O que fez a secretaria? Resolveu novamente entrar em um debate interno sobre se ela poderia ou não cobrar aquilo que não estava no edital. Sabem quanto tempo demorou mais nesse debate? 45 dias. mais 45 dias para mais de 400 pessoas que aguardam uma operação, para mais de 400 pessoas que aguardam a oportunidade de voltar a enxergar. Eu faço um convite aqui a qualquer pessoa, qualquer deputado, qualquer burocrata, qualquer gestor que não se sensibilize com isso que eu estou falando, com o caso dessas pessoas, eu faço um convite para que fiquem 45 dias com uma venda nos olhos sem enxergar para ver se a experiência que tal, como é a experiência de ficar tanto tempo sem enxergar. Eu não admito, eu não aceito, por isso estou aqui novamente cobrando a Secretaria deste caso absurdo. Foram 30 dias no primeiro debate, a licitação é de dezembro, em janeiro se arquivou, 30 dias de debate, em março se abriu novamente, novo debate sobre se podia ou não fazer a licitação daquele tipo, daquele jeito, mais 30 dias de debate, e aí quando a licitação foi em fim, foi em fim, ela finalmente ocorreu, mais 45 dias após ter a empresa vencedora discutindo se a Secretaria podia ou não fazer exigências que não estavam no edital. Resultado, a previsão é para que essas lentes sejam entregues só daqui a 10 dias, metade de julho, algo que está faltando desde janeiro. São mais de 400 pessoas que estão aguardando uma cirurgia, centenas de pessoas que estão sem enxergar porque uma Secretaria não consegue se resolver internamente com a sua própria burocracia porque uma Secretaria não consegue fazer planejamento. O nosso risco na gestão pública é justamente esse, perder a conexão com a ponta, perder a conexão com quem está lá precisando dos serviços, é começar a achar que tudo são só certames, números, tudo são só estatísticas e não pessoas com vidas, famílias, histórias, precisando e sentindo a consequência da má gestão e da falta de planejamento. Esse é o grande perigo da gestão pública. Porque eu tenho certeza, se houvéssemos nós colocado uma venda em qualquer pessoa que está lá hoje fazendo planejamento na Secretaria de Estado da Saúde, essa licitação tinha saído em uma semana, em uma semana, mas como não são os burocratas, não são os gestores, não é o secretário, sem enxergar, o que acontece é que o pobre do catarinense fica oito meses, sete meses sem a sua cirurgia, tendo que sofrer as consequências de não operar, tendo que sofrer as consequências de não enxergar como é o pobre catarinense sem enxergar, então tudo bem, então ele pode ficar sem operação, e é curioso como isso se tornou aceitável hoje no Brasil e em Santa Catarina, nós vermos catarinense sofrendo por sete meses, por falta de planejamento, e tudo bem, e todo dia acontece, nasce, acaba, como se estivesse tudo bem no Estado, eu realmente fico impressionado com a insensibilidade que nós nos submetemos, que nós começamos a aceitar, nós começamos a aceitar esse tipo de situação como se fosse normal, como se fosse ok, ah, são só quatrocentos catarinenses sem enxergar durante sete meses, e ok, e tudo bem, mais um minutinho por favor, mais um minuto, deputado, e ok, tudo bem, não, simplesmente vamos para casa, fazemos nossas coisas, os burocratas da secretaria vão tomar os seus cafezinhos, vão fazer as suas coisas, vão seguir as suas vidas, e o problema deles não se resolve, e é isso, pessoas na ponta sofrendo, e nós começamos a aceitar, ah, é assim mesmo, é assim mesmo, faz parte das coisas como são, eu acho que eu sou alienígena nesse mundo, porque eu não acho isso normal, eu não consigo não ficar tocado e sensibilizado por isso, quando eu recebo uma denúncia dessa, a minha vontade é ir lá na secretaria, chamar todo mundo, dizer, cadê o papel aí, vamos resolver, vamos assinar esse negócio aí, vamos fazer, dá vontade de levar todo mundo que está sofrendo lá para frente da secretaria e fazer, agora digam para eles aqui, que eles não estão enxergando, porque vocês não conseguem fazer o trabalho de vocês, é um absurdo, e nós não podemos nunca aceitar como parte da normalidade. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bruno Souza, com a palavra, deputado Ricardo Alves, Vossa Excelência, tenho tempo de até dez minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses de todas as regiões da nossa bela e Santa Catarina, a gente realmente é abençoado por viver no estado como este maravilhoso. Senhor presidente, quero começar o pronunciamento hoje parabenizando o trabalho feito pela Abrasel, sobretudo pela nova presidente da Abrasel, Juliana Mota de Bastiani, que dedicadamente roda os gabinetes aqui, conversa com os deputados, mostra o trabalho da Abrasel, é uma jovem empreendedora, uma liderança que vem dar um novo gás para essa entidade tão importante, esse segmento econômico, tão importante para Santa Catarina, para o desenvolvimento econômico, para o turismo, para tudo. Parabéns, Juliana, e siga nessa atuada, tenho certeza que a Abrasel, cada vez se aperfeiçoando mais, vai cumprir, continua cumprindo a sua missão institucional. Também quero, senhor presidente, peço ao Romeu da assessoria que coloque uma foto no ar, quero parabenizar, bota a foto lá, Romeu, o Júnior, parabenizar o Júnior, o presidente da SIDASC, por ter recebido prontamente, solicitamente, os criadores de animais, de cavalos, de éguas, hoje, na SIDASC, que foram lá passar a situação da doença de mormo, da, muitas vezes, injustiça da SIDASC, em cobrar o sacrifício do animal, já no primeiro diagnóstico do mormo, e nós aqui fizemos um projeto de lei para que essa injustiça não se perpetue, dizendo que o abate do animal só será autorizado pela autoridade sanitária quando todos os exames, o teste, a contraprova e o reteste, através de uma nova coleta sanguínea, forem confirmados. Aí sim, o animal poderá, deverá ser sacrificado e não num primeiro exame onde, muitas vezes, o falso positivo acusa. Então, hoje fomos recebidos pelo Júnior, repito, não é só de crítica que vive essa tribuna, ele, de forma bem solícita, vai criar um grupo, um plano de trabalho, de ação, para que, em conjunto com a Assembleia e com o MAPO, Ministério de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, do Governo Federal, que a gente possa encontrar uma solução para que não se ocorra esse tipo de injustiça, esse abate injustificado de cavalos e éguas aqui em Santa Catarina. E o projeto está tramitando na Casa. Deputado Maurício, quero reforçar aqui o pedido de apoio ao projeto que visa dar segurança aos criadores de animais, conto com o apoio dos colegas, dos colegas deputados, pode voltar para mim aqui? Conto com o apoio dos colegas deputados, o projeto está tramitando e o projeto versa justamente para dar segurança aos criadores de animais para que tenha um reteste aceito com uma nova coleta sanguínea e aí sim, comprovada a doença de mormo, o sacrifício do animal se faz necessário. Então, a gente quer segurança, só isso. Um outro tema também, senhor presidente, colegas deputados, que me traz a tribuna é a situação do gás em Santa Catarina. O preço do gás para a indústria catarinense está um absurdo. Houve um aumento de mais de 300% de 2019, de 2019 para cá. Eu recebi um apelo, um apelo de empresários do setor de cristais do Vale do Itajaí, que realmente está muito complicada a situação. Uma empresa que pagava 100 mil reais mensais de gás para esse gás em 2019, hoje paga praticamente 330 mil de conta de gás. Não tem como manter uma empresa assim. E assim vai. E o relato vem ali do Gabriel Vidigal, da Mozart Cristais, que diz a Tachibra de Indaial fechou o forno da produção de lâmpadas e passou a importar material, porque está muito caro o custo da produção. A Cristais Labone em Blumenau e a Tavares em Pomerode demitiram para cortar custos de operação. E se nada for feito, várias empresas cristaleiras e a Mozart Cristal também de Blumenau vai fechar um dos fornos e fazer rodízio de funcionários. E também há um relato da indústria Oxford de São Bento do Sul, porcelanato, que é parceira nesse pleito também, que vive também do gás fornecido para a indústria pela SCGAS. E há uma reclamação geral da indústria, do segmento de cristais, de porcelanato, toda a indústria que trabalha com esse insumo que vem da SCGAS reclamando do alto custo do gás natural. E aí a gente pode questionar não só a carga tributária do ICMS que deve reduzir. O governador recentemente fez um gesto de redução. Reduziu o ICMS da gasolina, reduziu o ICMS da energia elétrica. Por que não reduz o ICMS do gás natural também? Tão necessário a indústria catarinense para que ela tenha competitividade de mercado. As empresas estão fechando turnos de produção, estão demitindo funcionários. As empresas de cristais estão fazendo isso, de porcelana também. Então, é um segmento importante para Santa Catarina e não só esse segmento, todos os outros segmentos que são abastecidos com a energia gás natural, precisam de atenção e clamam por atenção do governo do Estado. Aliás, não só do governo do Estado. A SCGAS compra esse gás da Petrobras. e a Petrobras está com uma política de sacanear o povo brasileiro. Essa é a realidade. Eu não estou falando do governo federal, porque a Petrobras não tem ingerência do governo federal. E aí é a sacanagem. O Conselho de Administração da Petrobras, deputado Lima, está fazendo de tudo para sacanear o governo Bolsonaro, aumentando o preço de combustíveis, pensando só no lucro dos acionistas. Então, esse slogan de que o petróleo é nosso, o gás é nosso, não é. É do acionista só da Petrobras. Então, eles estão sacaneando o povo brasileiro, vendendo gás natural a altos custos para a SCGAS, que repassa a altos custos com uma carga tributária elevada também à indústria, que não está mais dando conta de pagar, de produzir, que está gerando desemprego, estão demitindo, estão diminuindo o custo, diminuindo o turno de produção e a indústria catarinense está sendo impactada com recessão, com desemprego e falta de desenvolvimento, retrocesso, aliás. Então, fica aqui o apelo não só ao governo do Estado, para que reduza o ICMS do gás natural, tal como fez com a gasolina e como fez com a energia elétrica, mas também a Petrobras, a Petrobras, essa estatal que há muito tempo já deveria ter sido privatizada, um monopólio atrasado, um monopólio injusto, todo monopólio é ruim, ainda mais se é estatal, a economia do petróleo tem que ser aberta, tem que ter concorrência, não só do petróleo, do gás natural também, e eles fazem a exploração do petróleo e do gás, revendem aqui para SCGAS, do qual o governo do Estado é majoritário, do qual é majoritário, acionista majoritário, revende por um preço absoluto e ainda tem a cara de pau a Petrobras de falar o petróleo é nosso, o gás é nosso, querem enganar quem? Acham que a gente está nos anos 50 lá do Getúlio Vargas, quando criou a estatal com esse slogan? Pelo amor de Deus, vamos abrir essa economia, Bolsonaro, vende logo essa Petrobras, privatiza, abre o mercado, tal como lá o Luiz Henrique fez com as telecomunicações em 97, hoje todo mundo tem o celular no bolso, vamos acabar com esse monopólio, vende a Petrobras, vende o Correios, vende o que puder vender, acaba com isso daí e a Petrobras está de sacanagem, estão sacaneando o governo federal, atingindo o bolso de cada um dos brasileiros e aqui a indústria catarinense está sentindo o preço, não só no combustível, no diesel, na gasolina, no etanol, não, mas está sentindo no gás natural também, que é explorado pela Petrobras, repito, vendido para SCGAS e aí chega na indústria catarinense, nos produtores, na indústria do cristal, do porcelanato, com um custo elevado de produção, como é que uma, a cristaleria lá de Blumenau, que pagava 100 mil por mês de gás, vai ter condições de pagar 330 para se manter por mês, olha o absurdo que está o gás natural em Santa Catarina, é o gás natural mais caro do Brasil, então fica o apelo aqui para os dois governos, para o governo do Estado baixar esse ICMS, que está uma vergonha, baixou da gasolina, baixou da energia elétrica, baixa do gás também, e para o governo federal tomar conta realmente da política energética do Brasil, que está uma vergonha, herdada pelo governo do PT, já uma vergonha e um antro de corrupção, privatiza-se a Petrobras, que está só sacaneando o bolso do povo brasileiro, e faça com que não só o diesel, mas todos os derivados do petróleo e o gás natural, mais um minuto, presidente. Mais um minuto, deputado. Cheguem com preço justo para o consumidor catarinense brasileiro e para a indústria catarinense, que apela por trabalho, que apela por condições de competitividade, nada mais do que isso. Ninguém quer ter melhores condições que a indústria do Paraná, que a indústria gaúcha, que a indústria de São Paulo, a gente quer ter iguais condições. Agora, a indústria catarinense está produzindo com o piano nas costas, não tem como produzir dessa forma. Fica o apelo aqui das cristalerias, já falei, a Tachibra fechou o forno de produção, a Cristais Labone de Blumenau e a Tavares de Pomerode demitiram para cortar custos. E se nada for feito, o segmento inteiro vai quebrar. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Ricardo Alva, a própria venda de álcool, as produtoras não podem vender direto para as distribuidoras. E agora, o governo está providenciando para que isso seja possível, regularizando. então é um monopólio absurdo da Petrobras. Ainda nas explicações pessoais, com a palavra ao deputado Sargento Lima. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Muito obrigado, presidente, obrigado, deputados, obrigado a todos aqueles que nos acompanham pela TVA e, posteriormente, irão nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. Quase eu faço questão de pedir signos nas nossas redes sociais, é bom saber o que o seu deputado anda fazendo e falando, que bandeiras que ele se abraça. Dizem que se conhece o soldado pela causa que ele abraça. Muito contente, muito feliz essa semana, pois nós estamos começando a ver os resultados de um trabalho muito árduo, começado há meses atrás. Alguns meses atrás, nós abraçamos uma bandeira até então desacreditada, uma bandeira que era completamente desacreditada e questionada por muitos. Quando nós começamos a falar sobre o PLP18, que trata-se justamente da redução do ICMS nos Estados em relação aos combustíveis, à energia e telecomunicações. Tenho muito orgulho de poder dizer que fui o primeiro parlamentar no país a publicar nas redes sociais e iniciar uma mobilização com outros deputados estaduais de outros estados. E essa mobilização é muito simples, era mandar um recado a todos os deputados federais e senadores que eles iriam pagar um preço caro pelo posicionamento contrário deles a esse PLP. Houve, sim, votações no Senado, votos contrários no Senado, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas a grande verdade é que nós temos que comemorar essa vitória. Eu tenho uma imagem para ser colocada ali, vou pedir por gentileza que a assessoria faça esse favor para a gente. Eu abasteci nesse posto na minha cidade, na cidade de Joinville, a R$ 5,64. Depois de tanta luta, tanta labuta, depois de trabalhar tanto, cada um fazendo a sua parte em cada cantinho do Brasil, eu me senti um pouco responsável e senti um prazer imenso quando abasteci o carro. É bem verdade também, senhores, que quando foi colocado em público que haveria a votação dele no Senado, o próprio governador do Estado de Santa Catarina disse, nós temos um registro, disse em várias redes sociais dele, inclusive legítimas do governo, falando que votaria contra, que não obedeceria. ainda me fez o desfavor de dizer que seria uma fake news mais tarde, quando a opinião pública o chicoteou no lombo. Essa é a verdade. No primeiro momento, ele se manifestou contrário a obedecer à redução do ICMS. O que eu fiz com isso? Aquilo que eu sempre fiz para esse governo. Dei de costas, dei de ombros e fui fazer o meu trabalho. Aqui em Santa Catarina foi isso. em decorrência do nosso trabalho, aqui também em Santa Catarina, o primeiro senador, o primeiro senador em todo o território nacional, o deputado Maurício Scudillac, foi o senador Jorginho Mello, que se posicionou publicamente anunciando o seu voto, anunciando como iria se comportar diante dessa importante votação. Escutando fala de outros deputados aqui, quero dizer para vocês que se fosse, se fosse pelos motivos corretos, pelos verdadeiros motivos. E, deputado Osmar Vicentini, se fosse pelos verdadeiros motivos, de realmente quem entende, de quem estuda sobre tributação, se fosse o voto contrário, eu ainda compreenderia. Mas os votos contrários que nós tivemos foi do time do quanto pior, melhor. E nós temos que refrescar a memória das pessoas. Nós tivemos no Senado o senhor Confúcio Moura, do MDB, a dona Zenaide Maia, do PROS, Fabiano Contarato, do PT, Humberto Costa, aí é demais, Humberto Costa, do PT, Jaques Wagner, do PT, Jean-Paul Prats, do PT, Paulo Paim, do PT, Paulo Rocha, do PT, Rogério Carvalho, do PT, Flávio Adams, do Podemos, Marcelo Castro, do MDB, e Nilda Gondim, do MDB. Foram sete votos do Partido dos Trabalhadores, foram mais três votos do MDB, mais o voto do Podemos e um voto do PROS. Essa é a verdade. São esses os senadores que votaram contra a redução. Quero falar para você agora, catarinense. O Brasil nos pertence. Somos nós que mandamos aqui, não são entes políticos com interesses políticos partidários. Por isso que às vezes me dá vontade de fazer uma frente parlamentar contra o obscurantismo, contra a ignorância, contra a ganância, contra a corrupção, contra a cobiça, que são as armas, são as armas utilizadas por uma meia dúzia de imbecis que durante muitos anos mandaram no país e agora estão vendo se esvarir entre os dedos a oportunidade de continuar mandando. Se você atravessar a ponte aqui em Florianópolis, você abastece consumidor a um real a menos. Quer dizer que se você chegar a três quartos dentro do seu tanque, já compensa. Não compre. Não consuma produtos de quem te vende mais caro. Não faça isso. Ser liberal na economia é isso. Você apresentar um produto de qualidade com preço justo e dar oportunidade do consumidor, do comprador, de escolher onde vai fazer isso. Não fortaleça essa rede de pessoas gananciosas. Não fortaleça. De forma alguma, procure o preço mais baixo. Como eu falei, se você atravessar a ponte aqui, sair da ilha, você já coloca um real a menos no seu carro. Diga não. Existe o lucro Brasil, nós estávamos discutindo sobre isso agora há pouco no gabinete. É aquele produto que é vendido mais, é produzido fora do Brasil, é vendido mais caro dentro do Brasil, porque compensa vender ele aqui no Brasil. E agora existe dentro do combustível o lucro Santa Catarina. Pessoas que querem ganhar dinheiro em cima disso ainda. Não vão fazer isso. Consumidor, seja inteligente, procure o preço mais justo, procure onde é mais barato, não abasteça onde é mais caro. Vamos quebrar essa corrente. Vamos quebrar essa força maligna que impulsiona não só a política aqui no Estado, mas todos aqueles que se valem da política para se sustentar naquilo que fazem. Vamos quebrar essa corrente. Seja esperto, seja inteligente, consumidor. E para aqueles que defendem tanto o obscurantismo, defendem tanto a ignorância, são tão imbecis que vêm perguntar e o preço do diesel. O diesel está subsidiado e está dentro do pacote. é forçar para comprar mesmo. Vá atrás do preço mais baixo. Quero ver se não baixam na bomba. Nós já forçamos o Senado a votar, nós já forçamos a Câmara Federal a votar. Está achando que é meia dúzia de donos de postos que vão se ajuntar e falar o quanto que nós vamos pagar em gasolina em Santa Catarina? Não. Vá atrás do preço mais alto, porque a grande maioria vai vender pelo preço justo. É só uma meia dúzia que querem lucrar com a desgraça alheia. ainda existe um subsídio do governo federal para ser aprovado, que se não fosse esses mesmos que a gente está falando aqui agora aqui, essa esquerda doente que mobiliza dentro do Congresso Nacional uma força tão grande, já estaria aprovado já subsídio aos caminhoneiros. Essa é a verdade. Vamos ajudar o Brasil, seja um soldado aqui dentro do país, que defenda seus direitos, defenda seus direitos. Tem gente falando abaixou a gasolina, mas não baixou o diesel. Como se ninguém aqui usasse gasolina. Eu quero perguntar para cada uma dessas pessoas que estão aqui dentro, chegaram do que aqui? De bicicleta, de jegue, foi do que? Foi a cavalo que vieram aqui? Vocês utilizam, todo mundo utiliza a gasolina? Todo mundo? E tem o reforço, por isso que eu digo, dá vontade de fazer uma frente parlamentar contra a burrice. vou fazer isso aqui. Porque é isso que está dominando o Estado, é isso que está dominando o país. Por mais que você apresente coisas que são palpáveis, são números, você está vendo os jornais hoje do Estado de Santa Catarina com muita competência, publicaram diversas fotos de placas de postos de combustível com o preço dele valendo. Vá atrás do menor preço. não esperem. Não esperem. Vá atrás do menor preço, atravessa a ponte. Capaz que eu vou colocar na minha rede social e vou começar a espalhar e pedir para os outros compartilharem onde que são os postos que estão nos melhores preços, que estão vendendo o preço da gasolina pelo preço justo. GNV, a mesma coisa. A mesma coisa. Está lá no pacote para ser votado. Aliás, foi votado e aprovado. Por que não cumpre? Está esperando falir? É o time do quanto pior, melhor. O time da desgraça, o time da pobreza. Vem falar em dificuldade alimentar aqui. O Estado de Santa Catarina está superavitado em vagas de emprego. Estou andando o Estado inteiro. Toda empresa tem uma placa na frente escrito contrata-se, procura-se. Toda empresa tem isso. O Brasil está indo muito bem, obrigado. Graças a nós, brasileiros. Graças a vocês. E continuem fazendo esse excelente trabalho que estão fazendo. Não vamos baixar a nossa bandeira em um só minuto. Nós conseguiríamos sim conquistar a nossa pátria que nós tanto sonhamos e almejamos, estamos lutando tanto por ela. Mas vai ser através do esforço de cada um de vocês em casa. Comece por agora. Procure o posto de gasolina mais barato e abasteça lá. Obrigado, parabéns, deputado Sargento Lima. Vamos, com a concordância dos líderes, fugir o regimento para que o deputado Osmar Vicentini faça sua despedida dessa casa e nesse período de convocação. Sr. Presidente, obrigado ao Líderes também. Agradeço muito pelo que tenho aprendido nesses 60 dias presente nesta casa. Com respeito à educação e ao tratamento dos parlamentares, que eu gostaria de deixar meus agradecimentos. Gostaria também de falar desde o pessoal que nos serve as águas, bom atendimento, os funcionários, quando aqui cheguei, a educação, o respeito, enfim, sem palavra para agradecer tudo o que foi feito. Todos vocês, parlamentares, têm a certeza que o deputado Vicentini leva daqui um grande conhecimento, um grande carinho e sempre uma grande saudade pelo tratamento que foi me dado por vocês pela direção desta casa, através de todos os funcionários, os colaboradores, como o senhor presidente também. E o senhor também, Moacir. Presidente, obrigado por ter dado tanta força à minha pessoa. E assim, só gostaria, presidente, de também deixar aqui um pouco assim, um agradecimento especial a todos os deputados que deveriam amanhã viajar a Brasília. Temos alguns encontros lá com o Ministério para tratar de um assunto chamado, conhecido ao Parque Nacional e também parte da saúde. Mas deixar dito aos deputados, obrigado por ter aqui colaborado, assinado, um compromisso onde quase todos eles, além de um do outro, apresentaram 100, 200 mil reais de emenda para a construção do hospital. Sargento Lima, está aqui. Então, a gente agradece muito de coração em nome do município de Guaveruba que a gente faça esse trabalho em pró de se construir esse hospital daqui a pouco lá em nosso município. É necessário a saúde para todo ser humano. Então, temos aqui praticamente quase 3 milhões que a gente vai deixar disponível para o município. E mais, sempre assim que aprendi muito, ouvi pensamentos de pessoas diferentes, vi coisas acontecendo, vi o quanto os deputados queriam fazer bem do povo e queria deixar um lembrete meu aqui, vejo às vezes as pessoas falarem muito dos parlamentares, criticar o político, mas os políticos sempre têm um caminho difícil de seguir. As coisas não acontecem como se fala aí na rua, se fala um para o outro, sempre tem lei, ordens, tempo, prazo para que as coisas fluam. E a gente conseguiu nos 60 dias talvez fazer acontecer algumas coisas que são importantes para toda a nossa região. então, sem palavras para a gente se despedir, desde os policiais da entrada, os guardas lá fora pelo bom atendimento, os funcionários que às vezes não aparecem, mas estão trabalhando, a gente sabe, todos os deputados, como também toda a sua liderança em cada gabinete, todos onde fui, sempre fui bem recebido, depende de partido, depende de partido, de tipo, as pessoas me receberam muito bem, muito obrigado, de coração, em nome da minha pessoa, em nome da minha família, peço que Deus abençoe sempre a todos que aqui passarão e que tenham sempre a qualidade como sempre tiveram desde o momento que eu cheguei aqui, a educação um para o outro, discutindo os seus ideais, mas sempre mantendo a amizade. Vi os deputados conversando sempre um com o outro, eu fui vereador por muito tempo e sempre consegui em meu município quando vereador, todo mês nós tínhamos uma festa feita por um vereador e todos compareciam e todos faziam um debate na Câmara e lá a gente se reunia, conversava e discutia. Foi o nosso agente. Deputado Osmar Vicentino, quero fazer aqui o meu relato da minha experiência ali desse momento tão importante que o senhor viveu aqui dentro da casa aqui. Tenho certeza que é importante para a vida do senhor, mas é muito mais importante para cada vizinho, para cada cidadão, para cada pessoa da região de Vossa Excelência. O senhor trouxe orgulho para todos eles, tenho certeza que é orgulho maior ainda para a família, tenho certeza que em casa todos devem ter ficado muito orgulhosos mesmo dessa pequena passagem, mas eu acredito muito que lá no futuro, lá, o senhor vai estar aqui garantindo aqui os seus quatro anos aqui dentro, eu sei que é um desejo do coração de Vossa Excelência, coloque em prática aquilo que o senhor sabe fazer muito bem, porque já tem uma vida muito grande dentro, uma vida pública, muito conhecida, mas também para quem ainda não conhece Osmar Vicentino, saber que é um grande empresário de sucesso, é um homem gerador de empregos, é um homem que é caridoso, um homem que pratica piedade, isso é importante deixar muito claro aqui, nós sabemos da história do senhor, é uma história de muita luta para poder chegar até onde chegou, principalmente no país onde é tão difícil empreender, o senhor conseguiu ensinar para muitos ali esse caminho e agora, no momento que seria para ser do descanso e colher os frutos da sua vida, coloca-se também em disposição a vida pública, és um exemplo a ser seguido por todos os pares aqui dentro, é um motivo de orgulho para a sua cidade, é um motivo de orgulho para a sua região, acredito muito no poder da palavra e o senhor alguns meses antes de estar aqui falou assim, eu vou estar aqui dentro e a palavra tem poder, então acredite mais ainda no poder da palavra, coloque o seu nome à disposição, nós estamos aí frente a um pleito eleitoral, só a Santa Catarina só tem a ganhar com isso de pessoas tão boas de coração como o senhor, sabe, é disso que a política está precisando hoje, quero fazer aqui esse testemunho, o que eu aprendi agora em torno desses três anos e meio que estou aqui dentro que a política precisa de pessoas boas de coração. O restante a gente consegue trabalhar aqui dentro, aqui com experiência de trabalho, vai escolhendo, mas isso é fundamental, ter uma alma boa, uma alma limpa, uma alma pura e essa predisposição a fazer o bem, como disse, um homem que pratica a caridade, e eu sei disso, sei da história do senhor, do longo tempo, o senhor pratica isso, é o diferencial, muito grande, existe algo que nos diferencia dos animais a isso, é praticar a bondade, praticar a caridade, fazer o que com a mão esquerda faça a direita, não fique sabendo, tantas pessoas que o senhor ajuda e quantas pessoas o senhor já gerou emprego e quantas famílias vivem hoje em decorrência de um sonho que o senhor teve também como empresário nesse estado. Então, eu só tenho muita alegria em dizer que para mim foi uma honra dividir aqui o parlamento com o senhor nesses poucos dias, pena que foram poucos, poderiam ser mais, mas nesses poucos dias foi uma grande honra poder estar umbriando aqui com o senhor. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, obrigado pelas palavras, sargento, muito obrigado de coração, a gente vai continuar sempre nesse ritmo para que as pessoas possam viver feliz. Sempre tem um lema, quando o teu vizinho tem uma casa de ouro, o brilho também te dá luz, sempre foi meu lema da vida, não é? Se a minha volta estão todas as pessoas que sofrem, sofro junto também. Ser humano só fica feliz quando o outro sorri, senão não pode ficar feliz. Obrigado pelas palavras, são essas mesmas, a educação que a gente tem de casa, e eu digo a vocês, sempre estarei pronto, soldado bom tem que estar para a guerra, enfrentar quando precisa. Fiz o meu trabalho sempre no meu município, me sinto muito feliz, e com vocês aprendi muito, muito mesmo, e devo levar essa experiência para o meu município. Como primeiro deputado, a gente marca a história, mas a história que mais me marca foram vocês aqui na Assembleia, para a gente poder debater, conversar e fazer acontecer. Parabéns a todos os deputados, parabéns mais uma vez à mesa diretora, e a todos do nosso estado de Santa Catarina, que têm acompanhado a minha trajetória, espero ter feito aquilo que foi melhor de mim, e a gente está aqui para sempre estar presente junto à sociedade. Que Deus nos ilumine, dê força, que sábado um dia a gente volta também. Muito obrigado, presidente, por tudo que fez pela minha pessoa, e também, se parece que é nosso presidente, e que Deus sempre conduza vocês no bom caminho. Essas são as palavras da minha pessoa, e até breve, como é de outra. Obrigado, deputado Osmar Vicentino, sua saída hoje da casa, mas a casa também feliz com a chegada do nosso colega Tubaronense, Pepe Colasso, e seja bem-vindo à casa. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.